Eu Canto Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor E esquecer a mulher que eu sempre quis E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não contar meu amargor E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não contar meu amargor